Bom dia Ricardo, bom dia equipe, colegas quânticos, meu nome é Elida Medeiros, eu tenho 30 anos, sou fisioterapeuta e moro na cidade de Monungu, na Paraíba. Ricardo, eu te conheci através de uma amiga que me enviou a pílula. E toda vez que você avisava que ia ter maratona, que ia ter imersão, eu me organizava e fazia. E foi justamente em uma maratona sua que eu conheci o 5% Quântico. Foi quando você lançou o curso e começou a explicar como é que seria. Aí eu achei maravilhoso. Aproveitei a promoção que você fez e junto com a amiga fizemos a inscrição e junto fizemos o vitalício também. Então Ricardo, desde que eu iniciei o curso, meu relacionamento familiar está mais tranquilo, meu relacionamento com os meus pacientes, com meus colegas de trabalho só tem melhorado. Estou conseguindo acordar cedo, que era algo um pouco difícil para mim, porque eu já acordo cedo para ir ao trabalho, mas agora eu consigo acordar mais cedo ainda, ir caminhar e depois ir para o trabalho. Outra coisa muito importante é a questão da leitura. Tenho lido mais, inclusive já li todos os seus e-books da plataforma. Ótimos! E uma coisa muito importante que eu achava que eu nunca pudesse conseguir é a meditação. Ricardo, eu estou meditando, estou meditando, que é algo maravilhoso para mim. Então assim, eu só tenho a agradecer a você, a sua equipe, que é maravilhosa e recomendo a todo mundo que faça o curso, porque é realmente gratificante o curso, é transformador.